Teve alguém que pensou em você hoje, a gente vai saber quem é esse alguém, inclusive com letra inicial. Vamos acessar a espiritualidade por meio de nossas ferramentas e vamos saber quem é e o que estava pensando agora. Você está no Clarividência Online, respira fundo. Enquanto a gente embaralha, é importante que você se conecte conosco, decretando nos comentários. Deus, faço o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. Deus, faço o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. Deus, faço o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. E com essa certeza, a gente inicia agora essa mesa. Por que, meu amigo e minha amiga? Vamos entender. Olha o pensamento. Nossa, estou gostando. Ao longo desse dia, muitos de vocês foram lembrados por alguém que faz parte do seu ciclo social. Mas com quem vocês têm uma relação um pouco mais distante? O navio, né? Fala sobre distância, né? Essa pessoa, talvez, um conhecido de um grupo de amigos em comum, passou boa parte do dia pensando sobre uma conversa que ouviram recentemente sobre vocês. Foi um comentário feito por outra pessoa, algo positivo, que trouxe à tona uma nova perspectiva sobre quem vocês são ao olhar dessa pessoa. Ok? Pensou e refletiu sobre, tá? O que foi dito, o que veio à tona? Vamos continuar aqui. Deixa eu entender. Conversas. Olha, o pensamento dominante aqui nessa pessoa foi uma admiração crescente ao refletir sobre o que ouviu. Essa pessoa começou a ver vocês com outros olhos, percebendo qualidades que antes passavam desapercebidas. Essa nova visão sobre vocês gerou uma série de questionamentos e um desejo de conhecer mais sobre suas histórias, suas motivações e as razões por trás das suas escolhas. O que levou a esse pensamento foi a própria rotina dessa pessoa, repleta de momentos em que ela se viu comparando as suas próprias atitudes com as de vocês. Há um espelhamento, entende? Ao ouvir o que foi dito, ela não pôde deixar de se perguntar como seria ter mais proximidade com vocês. Se talvez estivesse perdendo a oportunidade de aprender algo valioso ao não prestar mais atenção em vocês anteriormente. Há uma possibilidade de troca de aprendizado muito interessante aqui, tá? É, essa pessoa agora, a partir de agora, essa pessoa vai começar a nutrir uma admiração especial por você, tá? Isso é nítido aqui. Nossa, gostei. Gostei. Os próximos passos dessa pessoa, tá? Que vai ter letra inicial. Os próximos passos dela podem incluir, sim, tentativas de se aproximar mais do grupo na qual vocês pertencem, buscando ocasiões para interagir mais diretamente com vocês, tá? Há uma vontade de estreitar laços, de entender melhor quem vocês são e talvez até de estabelecer uma amizade mais próxima. Conforme a mesa foi desenvolvendo, essa pessoa está distante de você agora, nesse momento. Mas isso não quer dizer que essa distância seja fixa. É uma distância momentânea, tá bom? Até mesmo temporal, porque, olha, os caminhos reconectam vocês. Ok? Pode passar uma noite, duas noites, algumas noites, mas vocês vão se reconectar. Os caminhos vão, sim, levar vocês novamente a um reencontro. Só que, quando houver esse reencontro, essa pessoa já tem um outro olhar quanto a você. De admiração, de entendimento, tá? Vamos ver a letra e vai ter oração de quebra de maldição e quebra de demanda ao final dessas letras. Vem com a gente, respira fundo. Vamos ver quais são essas letras. Eita! Temos um S. Lembrando, essas letras podem ser nome, sobrenome, abreviação. Escuta a sua intuição, tá bom? S, A, I. Uma nomenclatura de algo que remete a essa pessoa. Que, como há uma distância, pode ser que seja, né? Sigla da cidade, da localização. Por que não? Não é mesmo? Z. K. H. C. E por fim, temos um G. Meus amigos e amigas, às vezes, as maiorias, né? Os maiores admiradores nascem das observações mais silenciosas. Quando alguém passa o dia pensando em vocês e nas qualidades que vocês possuem, é um sinal de que vocês têm algo único a oferecer ao mundo. Nós somos seres únicos e especiais. Então, não subestimem o poder de suas ações e de como elas podem inspirar aos outros. Continuem sendo vocês mesmos, pois isso atrai pessoas que reconhecem e valorizam o que há de melhor em cada um de vocês. E lembre-se, as conexões verdadeiras muitas vezes surgem daquelas que antes nos observavam à distância. Então, caminhos e possibilidades são milhares, ok? Vocês estão mais próximos do que vocês imaginam, mesmo que a distância no momento. Mas os pensamentos conectam. Agradeço a sua presença, vem com a gente na oração de libertação nesse momento. Não se esquece que aqui, deixa seu like e compartilha com alguém, tá? A gente tem tiragens, previsões do dia, seis da manhã. Ao longo do dia tem temas. Esse, por exemplo, a gente está trazendo energias de quem está pensando em você. Tiragens mais rapidinhas, pontuais, na hora do almoço, né? Meio dia e meia, mas todas as tiragens ficam disponíveis em nosso canal. Vai lá no nosso acervo, né? Aqui no canal, que eu tenho certeza, você não vai sair daqui sem uma resposta para a sua dúvida. Fica com a gente e a gente se encontra já já, novamente, aqui no Clarividência Online. Até logo! Deus Pai, Todo-Poderoso, eu me coloco diante da Tua presença nesse momento, pois acredito em Tua palavra e no poder que há no nome de Jesus. Oro em nome de Jesus, expulsando todo o mal e não aceito nenhum mal em minha vida. Ordeno que saia todo o mal, praga, inveja, maldição e olho gordo. Exijo que saia no poder e autoridade do nome de Jesus. Senhor Deus, Te agradeço e recebo as bênçãos e paz em minha vida. Senhor, Tu és meu protetor e meu refúgio. És minha força e vitória. Peço que retire tudo aquilo que não me faz bem. Te peço, Senhor, que não permita que chegue até a mim aquilo que não vier de Ti. Desejo que Tua vontade se cumpra em minha vida e que se elas não forem as mesmas que as minhas, desejo que possa fazer a Tua vontade, pois sei que tens o melhor para a minha vida. Fica comigo, Senhor. Jesus, meu Senhor Deus, eu agradeço e eu creio no Seu poder. Espere no Senhor e se anime. Ele fortalecerá o Teu coração. Espera, espere no Senhor, pois Ele é a luz da Sua salvação. O Senhor é quem tem a força para a sua vida. Então, não tenha receios. Ele fará os inimigos caírem. Você será exaltado. Você será levantado, pois Deus é a sua salvação. O Senhor tornará o seu pranto em dança. O Senhor irá ter piedade e virá ao Seu auxílio. Clame ao Senhor, suplique, pois Ele anunciará a Tua verdade. Não há mal que chegue até você. A prosperidade vem de Deus. Creia. Deus é por você. Deus é por nós. Hoje e sempre, assim seja. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que Tu tens a me oferecer. Bebe Tu mesmo o Teu veneno. Ó, glorioso São Bento, que sempre me mostrou compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a Vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade. Que se afaste todas as desgraças, que sejam corporais, temporais ou espirituais, especialmente o pecado. Alcançai, São Bento, do Senhor Deus onipotente a graça que necessitamos. São Bento, dai-nos a graça de que, ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, ó, glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Bento, libertai-nos do mal. São Bento, libertai-nos da inveja. São Bento, libertai-nos do medo. São Bento, libertai-nos do pecado. Assim seja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.